Fala pessoal, Moto Socorro em ação aí manhã de quarta-feira, estamos aqui no Ipiranga Resgatando essa Maxxis 400, pegou um buraco aí, mochou o pneu Vamos levar lá pro rei da scooter E a parte que mais interessa pra vocês é isso aqui, ó Moto centralizada, sem utilizar o pezinho da moto, nem o gancho, nem o tipo de metal tocando ela E o detalhe, não prendemos pelo guidão, valeu pessoal? Guidão não foi feito pra você prender a moto Moto Socorro, um serviço especializado, um abraço